Até 19 de dezembro a Receita Federal disponibiliza a versão de teste do Programa de Declaração do Imposto sobre a Renda. O objetivo da apresentação desta versão é permitir que o contribuinte conheça as novidades da declaração de ajustes anual, final de espólio e a notificação de saída definitiva do país no ano-calendário 2014, exercício 2015. Esta versão vai servir apenas para testes de conhecimentos e avaliações, mas não vai ser possível gravar nem enviar a declaração final. Os contribuintes interessados podem enviar e-mails com sugestões e críticas para o endereço eletrônico que você vê no vídeo. De Brasília, Daniela Almeida.